E o Luverdense lidera o Grupo C com 5 pontos ganhos, seguido por Dom Bosco e Cacerência que tem 4. O Araguaia é o Lanterna com 2. E na outra chave, a D, precisando desesperadamente da vitória para não serem eliminados, né? O Operário e União encerraram a rodada dupla de ontem na Arena Pantanal com 5 gols e chiadeira dos colorados de União. Operário e União ontem à noite na Arena Pantanal, jogo polêmico. O Colorado de Rondonópolis sai na frente nesta linda tabela, a vez aí a bola sobra para Valdir, papel de Peixinho, abrir o placar na Arena. 1 a 0 União, aí o gol de Valdir, papel o artilheiro. Festa da torcida colorada na Arena Pantanal. O Operário vai para cima neste lance e chegou o empate com o Tito. A zaga para pedindo impedimento, ele não está nem aí, vai para cima e deixa tudo igual. Confira de novo o lance, se ele está bom ou não é impedido. A arbitragem nada marcou, o atacante foi para cima, empatando o placar. Tito 1 a 1, gol do chicote. Bola roubada no meio de campo, Caio lança a bola aí na frente. Uma linda jogada, veja aí Iago fazendo o segundo. Outra escapada. Aí o atacante entra com bola e tudo, camisa 11, 2 a 1, chicote. Agora a União vai para cima em busca do empate. Jogada pela direita, Valdir Papel, veja aí o cruzamento na área. Papel na cabeça de Lima. Veja aí, posição duvidosa. Lima faz 2 a 2 aos 25 minutos. Aí o gol da equipe da União, lance que gera polêmica na partida. Edilson manda para o fundo das redes, mas a arbitragem marca a posição de impedimento. Você vê de novo o lance, mais uma vez para você aí no replay. O impedimento que teria sido marcado pela arbitragem, anulando o gol de Edilson. Seria o terceiro gol do Colorado. E agora o chicote vai para cima, neste lance. A bola na entrada da área aí. Sobra para Iago fazer o terceiro. Gol da vitória, placar final, operário 3, União 2. Aí ao tirar a camisa, o autor do gol é expulso da partida. Que é isso, Iago? A gente vem trabalhando dia a dia e é um grupo, cara. Aí eu não fiz os dois gols à toa e é mérito de toda a equipe que veio no segundo tempo, batalhou. E cada dia está, todo dia no treino, batalhando. Na expulsão você não pensou que não podia fazer aquilo? Não, isso aí é o jogo, cabeça quente. Eu nem me liguei que eu tinha tomado amarelo e na hora que eu vi já tinha tirado a camiseta. Isso aí vai na hora da comemoração mesmo, cabeça quente.